Estou aqui no Catolete Zé Ferreira, viemos ouvir a população e a preocupação, gente, é o posto de saúde que não existe aqui na comunidade. É isso, a gente está sem o posto. Quando a gente vem para se consultar com a médica, a gente tem que ligar para a secretaria, marcar os dias para vir aqui para a igreja. Tinha um posto de saúde, entrou em reforma, estão construindo um posto de saúde, mas segundo a população aqui, as obras pararam, não sabem por que parou, quando é que vão retomar as obras. E com relação a isso, o atendimento aqui dos usuários do posto de saúde está sendo aqui na igreja católica. O padre cedeu o espaço aqui da igreja para atender os pedidos das pessoas aqui. O que até que a igreja ficou foi para o padre e a missa, não foi para ser atendido na igreja o povo do posto. Então daí a gente sabe que não tem salas adequadas para fazer exames, a dentista também, ela está aqui, mas não pode atender as pessoas porque não tem a sala apropriada. Então daí a gente tem muita dificuldade, as pessoas têm que sair daqui até o bairro da Catongueira para pegar remédio. E daí chega lá também não tem remédio, uma caminhada grande, né? Então a população está prejudicada e quer a resposta da Secretaria de Saúde de Campina Grande. E já faz tempo que esse posto, ajeitaram a metade do posto e agora fecharam o posto e não terminaram a obra do posto. E a gente está nessa agonia medonha. Vai para a Catongueira, para o posto da Catongueira pegar a medicação, quem toma solina, quem nem eu tomo solina. Segunda-feira já fui para o posto, não tinha solina. A gente pergunta se tem outra medicação. O vigia diz que não sabe nem quando é que vai ter. E a gente fica assim, vai de pés, vem de pés e a gente se maltratando só debaixo de chuva e remédio que é bom nada. E a gente fica sem remédio. A gente está necessitando muito do posto começar novamente a funcionar, porque a gente precisa muito. Porque a gente está precisando aqui do apoio da comunidade, de vocês mesmos. Porque a gente necessita, porque a gente marca uma consulta. A gente tem agora esse negócio desse código que não deu certo, porque a gente liga. A gente precisa ligar, só liga com crédito. E quando a gente bota crédito, a gente come os créditos todinhos e não tem, quando eles atendem, aí dizem que não tem vaga para os exames. Estou com um monte de exames em casa, que eu esqueci até de trazer, mas está em casa um monte de exames. E não consegui realizar nenhum até agora, porque apesar que eu paguei um, porque é de coração e tive que pagar, porque não consegui a vaga. Então, assim, não tem nem canto para ser atendida. Às vezes, pré-natal, paz grávida, que precisa de ir para a sala, exame de ginecológica, não pode também, porque na igreja não tem condição de fazer esses exames, essas coisas, dentro da igreja. É, só quem tem a sala é a médica, e mesmo assim tem a médica e tem a enfermeira. E não pode as duas, porque é uma sala só, para dividir para as duas. Aí, assim, a médica atende primeiro, aí quando termina, aí passa para a enfermeira. E fica nessa luta, nessa peleja, né? E a dentista também não pode atender, porque não tem salas. É lógico, né? A igreja não ia ter um equipamento para atender vocês como dentista também. Verdade. A dentista também não tem como, né? Porque eu preciso levar meus filhos para a dentista, mas como eu vou fazer, né? Para ir, né? Não tem condição. Aí a gente está pedindo ao prefeito que o prefeito olhe pelo Catoleto Zé Ferreira, porque ele que só se lembra do Catoleto Zé Ferreira quando é para procurar a eleição, ganhar os votos dele. Depois que ele ganha os votos dele, se foge do Catoleto Zé Ferreira. E a gente é quem fica aqui sofrendo. Então, eu quero pedir um apelo ao prefeito que ele olhe isso pela gente, pelo posto e pela saúde da gente. E a gente precisa muito. E a gente precisa de um apelo ao prefeito que ele olhe isso pela gente, pelo posto e 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 pelo post